Muito boa tarde, senhoras e senhores, RCNers de plantão. Está no ar o RCN Esportes, dentro do TVC, Mudanças na Grade. Mas, claro, você fica sabendo de tudo, mas de tudo mesmo que acontece no mundo esportivo. Está aqui o meu Instagram, você pode me adicionar, mandar perguntas mais profundas, doações, enfim. Pode patrocinar se você quiser também. Ó, ontem o São Paulo já começou com o pé direito aí nas quartas de final e já confirmou presença na semifinal. Bateu, atropelou o São Bernardo. Mas antes, teve que ter aquele tempero, porque quem saiu na frente foi o São Bernardo, meu amigo. A Carol Beguelini vai contar pra gente os melhores momentos de São Paulo e São Bernardo. No brilho de Cotia, o São Paulo goleou o São Bernardo de virada por 4 a 1 na noite desta terça-feira, dia 22, e se classificou às semifinais do Campeonato Paulista. Davó abriu o placar para Bernô, mas Nestor, Pablo Maia, Marquinhos e Caleri marcaram para o tricolor, que agora espera o adversário na próxima fase do estadual. Depois da virada, o São Paulo dominou a partida. Com um jogador a mais, após a expulsão de Paulinho Moquelin, o time do Morumbi fechou o placar por 4 a 1. O resultado faz com que o São Paulo espere o resultado de Corinthians versus Guarani, que jogam na quinta-feira, para saber se jogará a semifinal em seus domínios ou fora de casa. Isso caso o Palmeiras se classifique amanhã diante do Ituano e continue com a melhor campanha do campeonato. O São Bernardo marcou o primeiro gol, falei pronto, começou a desgraceira na vida do tricolor paulista, mas reverteu aí, virou para cima do São Bernardo. E aí o Rogério Senna destacou a importância do mando de campo na semifinal do paulista, durante a coletiva, porque amanhã jogam Corinthians e Guarani. Eita, rapaz, só para avisar a dona Mari, a gente ganha do Corinthians. Mas perdemos o Guarani. Não esqueci, não. Vamos ver aí a coletiva do Rogério Senna. Na verdade, não era para ser um drama, porque as oportunidades no primeiro tempo foram claríssimas de gol. Então, assim, eu acho que se repete o enredo de outros jogos. E hoje com oportunidades mais claras, até bom. Não sei se mais clara, por exemplo, no último jogo do Rigoni, talvez muito próxima, muito parecida com a do Nestor hoje, né? No último jogo, uma penalidade. Hoje, muitas finalizações, o goleiro fazendo muitas defesas, né? Então, assim, na verdade, você tem que analisar o todo, né? Agora, com alguns erros, nós demos a possibilidade do São Bernardo sair na frente. E, lógico, faltando, acho que deve ter sido por volta de 15, eu não sei exatamente o gol, mas faltava... Hã? Sete. Sete? Então, faltavam ainda 38 minutos. Nós tivemos o que você falou, acho que foco para se manter no jogo, algumas alterações que foram importantes, dar um pouquinho mais de velocidade também para o jogo. Claro que a expulsão, depois do 1x1, também favoreceu, ajudou a criar mais espaços no campo. Mas, independente disso, o time agrediu o quanto pôde, né? Finalizou muito, teve muitas oportunidades de gol. Eu acho que o número de gols hoje, ele compara-se ao número de oportunidades reais que foi criada no jogo. E para um eventual majestoso ser no Morumbi, o São Paulo precisa torcer para que o Corinthians não vença o Guarani por dois gols ou mais. Isso porque o primeiro critério de desempate são vitórias. E caso vença na quinta, Corinthians e São Paulo ficam empatados com oito pontos. No saldo de gols, o Tricolor tem 11 e o Timão tem 9. E o terceiro critério são gols pró. O São Paulo tem 22 e o Alvinegro tem 19. Mas lembrando que Corinthians e Guarani jogam amanhã. E hoje tem Palmeiras e Ituano. Tá certo? Vamos falar do Neymar que voltou a ser aí destaque, né? Ei, Neymar, hein? Alvo de mais críticas pesadas na França por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do Paris Saint-Germain. Daniel Riolo, jornalista da RNC Sports. O que o senhor pediu, seu diretor? Pra minha esquerda, opa, assim? Pra você assistir aí, diretor. Obrigado, viu, diretor? Bom, abaixo da média com a camisa do Paris Saint-Germain, Daniel Riolo, jornalista da RNC Sports, uma das principais redes especializadas na cobertura esportiva na França, comentou sobre a pouca dedicação do craque nos treinos e sobre a chegada do atleta no dia a dia de trabalho. Abre aspas, Neymar quase não treina, chega a um estado lamentável, no limite da embriaguez. Aqui nós temos um cidadão que também chega no limite, né, Ricardinho? Seu sem vergonha. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG. Há uma ruptura total entre o clube e o vestiário, disse o jornalista na sua coluna, que já tem um histórico de críticas ao camisa 10 do time francês. Também comentou que o melhor que o PSG poderia fazer seria deixá-lo brasileiro ir embora. Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, no seu documentário na Netflix, que tem que assinar o cheque dele e, ó, tchau. O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, principalmente após a eliminação na Champions League para o Real Madrid na atual temporada. O jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências. Embora tenha renovado o contrato até 2025, Neymar vem sendo especulado para deixar o PSG nos próximos meses. O nome do craque, inclusive da seleção brasileira, já foi cotado no Barcelona e em clubes da Premier League, a liga inglesa. Embora de nada de maneira oficial. Que situação do Neymar, hein? Tá na hora, né, diretor? Vou ali, aquele banho, dona Natasha, perfuminho, que vem aí, pulseira de prato. Tchau!